Fala galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Comigo está tudo bem? Graças a Deus! Bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqueles biscoitinhos de sequilhos, né? Em alguma cidade é conhecida, outras é conhecida como biscoito de maisena e por aí vai. Você que não esquece de estar no canal, deixa o like de vocês, ativa o sininho e bora lá! Gente, é somente esses ingredientes que a gente vai usar. Então, vamos começar. Aqui eu tenho duas colheres bem cheias de margarina. Aqui eu tenho um escubinho de goiabada. Se você quiser colocar goiabada, pode colocar. Se não quiser, não tem problema, é a gosto, tá? Eu vou fazer dos dois jeitos aqui nessa receita pra vocês entenderem. Aqui também eu tenho uma caixinha de creme de leite e a gente vai estar utilizando essa maisena aqui, ó, de 250 gramas. Tá bom, galera? E vamos lá. Ignore minha calopsita que ela está animada. Abri aqui a minha maizena. Vou tirar isso daqui. Pra gente conseguir trabalhar. Vou estar despejando a maizena todinha. Acabou tudo. Agora eu vou estar colocando a nossa margarina. E o nosso leite condensado, galera. A gente vai começar a mexer nisso aqui tudo muito bem com a espátula. E já já a gente vai colocar a nossa querida mãozinha no meio. Agora a gente vai colocar a nossa mão na caixa. Vou encher isso aqui muito bem. Ó, galera. A nossa está bem uniforme já. Esse é o ponto. Agora, com o auxílio de uma colher, eu vou pegar aqui um ponto de certo tamanho. enrolar. Como já tem manteiga, ela não gruda na mão, tá, galera? Essa consegue até grande. Fazer menor. Como se fosse um brigadeiro. Ó, galera. A primeira formada já foi. Agora eu vou colocar ela no forno. Porque a minha gente vai colocar ela no forno. Depois eu faço mais com as outras. A gente vai estar fazendo um buraquinho assim, ó. Com a faca. Para fazer com que vocês acharem melhor o que tiver na casa de vocês, tá? E agora a gente vai colocando a nossa goiabara. E dar uma apertadinha assim, ó. Para ela ficar firme. Dar uma amassadinha, tá vendo? Galera, não tem segredo de ser recente. Até uma criança faz. Mas, lógico, a gente não vai falar para a criança fazer, né? Estou dizendo tanto que é fácil. Ó, galera. Agora eu vou colocar no forno, já que eu volto. Ó, galera. Eu vou continuar fazendo aqui agora. Essa daqui. Ó, galera. É rindo bastante. É meu sobrinho mais aqui que eu vou fazer. Agora eu vou fazer isso para mostrar para vocês. Com o auxílio de um garfo. E aqui está. Agora eu vou colocar no forno e fazer o resto. Então, galera. Acabei de tirar do forno, ó. Não precisa passar, montar forno. Olha que lindinho. Todos estão soltinhos. Tá vendo? E agora eu vou esperar o outro ficar pronto também. Então, galera. Esse foi o resultado. Essas aqui acabou de sair do forno. Debaixo ela ficou bem douradinha. Olha só que maravilha. E essas aqui também ficou uma delícia, galera. Maravilhosa. A da outra forma, houve um equívoco. Mas foi parte. Acontece. A gente mostra os erros também. Essa aqui virou, ó. Mas vai para o lixo? Não. A gente vai comer. Está tudo certo. E o vídeo de hoje aí. Já espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.